A Igreja Católica, que é a edição Joaquim, vai realizar no dia 15 deste mês de julho o Luau Mariano. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe os jovens que estão à frente desse evento. Eles estão aqui, o Igor, seja bem-vindo, obrigado. O João Vitor também está aqui, a Ana Luísa e a Isabela, sejam bem-vindos. Para a gente começar, o que vocês estão montando através da Igreja Católica para esse Luau, Igor? Bom, a Igreja Católica, este ano, vem se preparando para celebrar a grande festividade do Ano Mariano, que são os 300 anos da descoberta da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, dia 25 de junho, fomos à jornada de ocesano da juventude, onde reuniu todos os jovens da diocese de Franca e fizemos um grande evento, com a missa com o bispo, pregações e tudo mais. Esse dia 25 foi em Franca, esse evento? Não, foi em Garaparro. Em Garaparro. Para participar desse evento? A gente está dando recados nas missas, todos os domingos, sábados, e a gente foi na Rádio Regional ontem, obrigado pelo Bernardo que você deu para a gente no TVOIS hoje, e a gente está buscando no Facebook, nós criamos uma página do evento, e a gente está pedindo uma colaboração, não assim que seja necessário, é um prato de doce ou salgado, que no final de tudo vai fazer uma confraternização. E a nossa intenção, igual o Igor falou, é trazer os jovens para a igreja, porque igual eu falei, esse mundo de hoje está muito difícil, a juventude, por causa de drogas, entre outras coisas. E como eu até falei antes na Rádio Regional, com Deus já está difícil, imagina sem. A nossa intenção é trazer mais jovens para a igreja, porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente já não vai estar, aí a nossa intenção é que outros jovens possam estar no nosso lugar, divulgando os outros eventos que acontecerão. Agora, Luiz, o que vocês vão prover na questão de apresentações, louvores, momento de adoração? O que vocês estão montando também nesse sentido? Nesse sentido, a gente leva pessoas que já tiveram uma experiência muito forte com Deus para falar com os jovens. Tipo, a gente leva, assim, os jovens que cantam no grupo de jovens vão cantar no evento para ter um momento de animação. No louvor, o nosso seminarista ajuda também na hora da adoração, ele leva a gente ao Santíssimo. E isso é tudo para fazer os jovens se aproximarem mais de Deus, se sentirem mais convidados a participar da igreja, para sair desse mundo que está envolvido em drogas, corrupção, essas coisas. E, Isabela, como é que está a expectativa? Você tem conversado com as pessoas que vão participar, como é que está a expectativa de vocês aí? A expectativa é que tudo dê certo nesse encontro, principalmente quem vai ser o primeiro de muitos, quem ainda a gente talvez vim a fazer. E, assim, a gente está muito ansioso por esse encontro, porque, por ser o primeiro, a gente quer que seja animado, quer que seja, quer agradar todo mundo. Então, a gente espera que esse encontro dê tudo certo. Expectativa boa. Demais. Agora, Igor, essa questão desse trabalho que vocês vão fazer no dia 15, desse evento importante da Igreja Católica, vocês estão convidando os feitos católicos, de maneira geral, das outras paróquias e capelas. Como que está sendo também convidar essas pessoas? Como é que está sendo essa parceria entre todas as capelas e paróquias para essa participação no dia 15? Então, realmente, a gente tinha o plano inicial de abranger as paróquias da nossa cidade, que é a paróquia São Joaquim e a Nossa Senhora, que é a nossa. Só que aí também surgiram interesses de outras paróquias, de outras cidades, como, por exemplo, no Poranga, que, se eu não me engano, eles estão planejando de vir. Então, foi um convite realmente, então, a nível diocesano já. Ah, regional, então, evento regional. Agora, vocês sabem a capacidade lá do número de pessoas que o espaço comporta, a expectativa também nesse sentido, o número de pessoas que devem estar presentes? Bom, eu espero, assim, a presença de muitas pessoas, né? E, realmente, eu acho que temos capacidade de comportar mais de 100 pessoas, 100 problemas, né? A nossa preocupação mesmo só é com a confraternização, né? E pedimos a colaboração das pessoas, mas, assim, acolher as pessoas não vai faltar e também vamos ter, sim, capacidade. Agora, por ser um ano mariano, o que vocês vão promover também nessa questão desses 300 anos do encontro, né, da... de Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora? Vai ter algum evento específico, João Vitor, nesse caso? A gente, com o Padre Mauro, faz umas três semanas atrás, a gente fez uma música em comemoração ao ano mariano. A gente está pensando em fazer dinâmicas e, tipo assim, um teatro no dia que encenando essa aparição de Nossa Senhora para mostrar que, tipo, não é só uma imagem, mas sim que é a mãe de Deus, mãe de Jesus. E a gente está pensando, a gente ainda está acertando alguns detalhes, a gente mais vai ter uma cena específica para mostrar o que foi o ano mariano, o que é, qual a importância. Tá certo. Então, qual que fica o convite, Ana Luísa, para as pessoas que quiserem participar? Que dia que vai ser o horário? E o local também para que a população, os fios católicos, mais precisamente, possam participar desse evento? Ah, o evento vai acontecer agora no dia 15, na Capela de São José, no Jardim Paulista, às 20 horas e 30 minutos. Todos se sintam, tipo, muitos convidados, porque vai ser um encontro muito bom, porque a gente já teve encontros parecidos e foram ótimos. Experiência que não tem igual. Então, acho que todas as pessoas que foram vão adorar. Tá certo. Obrigado pela visita de vocês hoje aqui no Tevoz. Parabéns pelo trabalho. A gente vê que são jovens já empenhados nessa questão voltado para o cristianismo, para a religião. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque os jovens são o futuro aí do nosso país. Obrigado pela visita e sucesso para vocês. Bom evento lá no dia 15, tá bom? Obrigado. Obrigado.